Música Que despreste na árvore Já tomei no meu braço, não sei nem de onde vem E em causa de mim Deseguida seja meu cachorro Que se foda Represente de Deus Deixe o meu armo de picanha Deixe o meu armo de picanha Deixe o meu armo de picanha Deixe o meu cujun de Deus Deixe o meu sorauto Todo nos carros Deixe o meu profundo Obrigado para a campeã Deixe o meu casismo Tudo bom A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.